Santo do dia 17 de setembro, São Roberto Belarmino. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros, que Deus Pai Todo-Poderoso, em Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Santo do dia 17 de setembro, São Roberto Belarmino. Oração, ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Roberto Belarmino, concedem-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina, e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, ó Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, e nao nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Irmãs e irmãos, roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, Pelo Santo Padre, o Papa, nossos Bispos e todo o clero, com todo o povo confiado a seus cuidados, pela paz no mundo, pelo Brasil, e todos que trabalham e cuidam do bem comum, pelos doentes, pelas crianças e idosos, pelos viajantes, pelos que se sentem abandonados, por nossa comunidade, reunida com fé e devoção, no amor e temor de Deus, pelos homens e mulheres que consagram sua vida em favor do reino de Deus, pelos pedidos de todos que oram conosco, por nosso canal, nossos inscritos, nossos membros, nossas irmãs oradoras, e todos os nossos entes queridos, possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa igreja, para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo, nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém.